E bom rapaziada, hoje a gente tá aqui pra conferir a nova atualização aqui do Moto Wheelie 3D E como vocês podem ver aqui, o meu personagem, ele tá aqui com a nova máscara aqui do jogo Que na verdade é um easter egg, que vocês tem que procurar aí pra tá encontrando no mapa É a máscara basicamente aí do Jason, tá? É um easter egg aí referencial ao Halloween Então é uma máscara... Vou até tirar o óculos aqui ó, pra vocês verem melhor Olha lá ó, é uma máscara mano, tipo de terror, tá ligado? Mas eu acho que ela ficou da hora de óculos, então vou deixar aqui o óculos Ah mano, ficou da horinha véi E eu vou ensinar pra vocês como que faz pra pegar essa máscara aqui nesse vídeo Também vou mostrar aqui a nova manobra dessa atualização E um novo desafio, sim, agora a gente tem novos desafios aqui no jogo E beleza, já estou aqui dentro do mapa da cidade É aqui que vocês conseguem encontrar aí o easter egg da máscara, beleza? Vou desativar isso daqui ó, pra não ficar aparecendo ali a setinha em cima E galera, pra pegar é bem simples ó Você spawna aqui no posto em direção aqui a esse lado, tá? Então é só vocês seguirem aqui mano, ó Eu vou seguir aqui pra mostrar pra vocês como que faz pra pegar a máscara, tá? Vocês vão seguir essa rua aqui até o final, tá? Então é só vocês irem nela aqui até o finalzinho Que a gente vai conseguir tá achando a máscara, tá rapaziada? Ó, estamos chegando aqui já no... Eita, bati, calma aí, calma aí Ó, já chegamos aqui no final dessa rua E vocês tem que dobrar aqui a direita, tá? Então ó, dobrando aqui a direita, ó Se liga só, tá escrito ali devagar aqui no chão, ó Vou mostrar aqui pra vocês, ó Tá escrito devagar, beleza? Então aqui é só vocês dobrarem a direita de novo, ó Vocês vão encontrar um beco aqui meio que misterioso, ó E aqui dentro a gente vai encontrar a máscara, rapaziada Se liga só ali na máscara, ó Vou botar aqui em primeira pessoa pra vocês verem E tá aí, ó, rapaziada Bem simples encontrar a máscara aqui E basicamente, ó Só passar aqui por cima dela que vocês conseguem tá pegando a máscara Inclusive tem até um outro caminho Ah não, tá fechado aqui Beleza, eu achei que tinha outro lugar pra você acessar aqui Tinha outra forma de você acessar aqui, mas não É somente por esse beco aqui, beleza, ó Vocês viram aqui escrito devagar, ó É aqui, mano E agora eu vou mostrar pra vocês como que ativa a máscara aqui no personagem Porque vocês podem ver que eu peguei a máscara Mas o meu personagem não está utilizando a máscara Então basicamente é só você voltar pro menu Que ele já vai tá usando a máscara Depois de você ter pego ela, é claro E ele já ativa automaticamente aí a máscara do Jason E agora aqui já com a máscara Tô aqui na Rua do Grau Porque eu quero mostrar pra vocês, ó Um novo desafio, mano Se liga só A gente agora tem dois novos desafios, se eu não me engano, aqui Na Rua do Grau, ó Vamos fazer esse primeiro aqui, ó Empine a moto durante 90 segundos sem raspar Antes não tinha desafio aqui na Rua do Grau, tá? E agora a gente tem aqui alguns desafios Vamos ficar aqui, ó 90 segundinho Sem raspar a moto, mano Só aqui no Grau, ó Vamos ver se a gente consegue, rapaziada Fazer as manobrinhas, ó Manobrinha nova Ih, raspou, mano Calma aí, calma aí Calma aí que também dá pra brincar tanto assim, ó Fazer só as manobrinhas de boa, rapaziada, ó Só cruzar a mãozinha Eita, mano De boa nada, ó O cara se arrisca, ó Ó, rapaziada O cara se arrisca, mano Mas, ó Já foi 15 segundos E basicamente é isso, ó A gente tem que ficar aqui no Grau, ó Ainda bem que os outros personagens aqui não tem física, né, mano Senão eu já encostar ali e já ia perder o Grau Calma aí que eu tô pegando velocidade aqui Mas, ó, é de boa esse aqui, esse desafio O outro eu acho um pouquinho mais complicado Depois de completar esse daqui Vou ver se eu consigo pegar o outro pra mostrar pra vocês Se eu não me engano, são exatamente dois desafios aqui Que a gente tem agora na Rua do Grau, rapaziada Ó, mas tá indo aqui de boa, ó Já foi 45 segundos Falta somente aí 45 pra gente concluir, rapaziada Beleza, ó 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Nossa, quase que eu raspei 3, 2, 1, rapaziada Completamos aí o desafio Ganhamos aqui 1.600 de boas, rapaziada Mano, eu achei que eu não ia conseguir, tá Eu achei que eu não ia conseguir Agora vamos lá pegar o outro E, ó, olha o Grau, mano Você é louco, mano, tá muito brabo aqui o Grau nesse jogo, mano Não tem como, né, mano Moto Willi é Moto Willi, rapaziada Ó, chegando aqui Vamos ver se vai aparecer o outro desafio, ó Ah, agora apareceu esse daqui Que empinou a moto durante um minuto direto Mas tem um outro desafio, mano Que é de combo Vamos ver se ele vai aparecer aqui Vou até cancelar de novo, ó Até apareceu de combo, mano Que aí é o mais difícil mesmo, tá ligado Aqui, ó, apareceu, rapaziada Ó, X99, ó A gente tem que fazer 99 de combo, rapaziada Então, ó, vamos tentar aqui, ó Vamos vir aqui no desafio, ó Faça um combo de X30 sem raspar Antes do tempo acabar É um desafio difícil E a gente ganha milão, ó Então a gente tem que fazer manobra, rapaziada Até atingir ali, ó Do lado X30, ó X2 X3 E... Eu acho que não pode raspar a moto Não sei, hein Mas, ó, vamos ver se a gente consegue Mano, é difícil esse daqui, rapaziada Esse daqui é difícil, ó Ó X5 É, mano, se raspar, zerou, tá Esse daqui vai ser difícil Porque as manobras que eu tô equipado aqui São manobras que eu perco basicamente O controle ali da moto Do freio, do acelerador, tá ligado Então eu não tô com as manobras certas aqui Pra gente completar esse desafio, rapaziada E até acabou o combustível Mas esse daqui, basicamente É o desafio mais difícil Que a gente tem aqui no jogo agora, tá Que é esse desafio aqui X99 Se vocês conseguirem completar Comenta aqui embaixo, tá Porque eu não vou conseguir com essas manobras aqui Que eu tenho, mano Porque são manobras aí Que eu perco basicamente O controle da moto Então é bem complicado Bom, galera E agora eu vou mostrar pra vocês aí A nova manobra Aqui do Moto Willi 3D Beleza? É uma manobra aí No RL, tá Então, ó Vamos virar aqui pra gente fazer Essa nova manobra, rapaziada Porque, cara É manobra muito louca É basicamente aquela manobra Que chegou na última atualização Que no caso É essa daqui, ó Que ele solta ali os pés, mano Fica com os pés pro ato, tá ligado? Então Chegou essa manobra Agora também aí pro RL Então se liga só Vou pegar uma velocidade aqui, ó Chamou o RL E chamou a manobra, mano Olha isso, rapaziada Mano, eu vou fazer aqui de novo, mano Primeira, segunda, terceira Aqui já tem uma velocidade boa, ó Calma aí Eita, cliquei o botão errado Mas, ó Vou pegar aqui o modo câmera E olha só, mano Como é que ele fica aí com as pernas, mano Muito louco, né, rapaziada? Cara Muito louco aqui essa manobra Eu já era de se esperar, né Que ela ia chegar aí pro RL Ó, de novo, rapaziada Ó, ó Olha, mano Brabíssima, velho Vou pegar uma velocidade boa aqui Agora pra gente conseguir completar ela Ó, agora tá, ó Olha isso, mano Galera Muito braba aqui essa manobra, ó O personagem fica ali com as pernas pro ar, cara Muito louco, né, mano Eu curti essa manobra Não sei se vocês gostaram Se vocês tiverem gostado Comenta aqui embaixo E basicamente é essa daqui, né A nova atualização do Moto Willi Essa nova manobra A máscara E também agora os desafios ali Na Rua do Grau Eu quero saber aí se vocês gostaram Se vocês aí conseguiram pegar a máscara De forma fácil, né Se vocês descobriram onde tava a máscara Antes desse vídeo aqui Ou se vocês descobriram, né Através desse vídeo Comenta aqui embaixo, tá É de suma importância aí O seu comentário E no mais é isso daí, né, rapaziada Até a próxima Valeu E valeu